Fala pessoal aqui é o FJB trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez dessa vez não né eu já tinha falado é a mania é o vídeo que eu informei né sobre o tutorial da guitarra para você configurar essa guitarra eu pensei em fazer diferença separado de música de colocando as músicas e de configurar guitarra que às vezes a pessoa procura diferente então é para ficar também tão grande gente tem um grilo que subir na cortina tá enfim ok a primeira coisa que você vai precisar eu vou deixar na link da descrição tá nesse programa aqui é de pander versão que eu tenho aqui 5.7 beleza eu já conectei minha guitarra então vou nem que a coisa você precisa ele já identifica sozinho tá o seu vai estar vazio aqui isso aí não tem problema que você vai vir no caso se eu vetar de quando você iniciar para a primeira vez você vai dar lá selecionar linguagem nesta 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 pronto já abre aqui então já deixa eu recomendo deixar ele também não instalado tá é deixe numa área no computador no arquivo de programas ou qualquer alguma coisa lá cria um atalho dele lá você poder usar sempre que você vai precisar desse programa aberto para você usar guitarra tá então você vai clicar no controle você vai abrir novo é não não sei que eu tinha atalhado você vai abrir o novo né beleza você a primeira coisa tem que fazer selecionar a imagem aqui tem vários controles vou selecionar a guitarra não importa se a sua guitarra diferente tá não tem nada a ver não pode ser tem que ser pode ser essa imagem mesmo bom após você selecionar a imagem você vem aqui de pede ou joys que tanto faz de se ativo você aperta para cima para baixo e o resto não é necessário porque não tem esse direcional de lateral essas coisas assim você posiciona aqui em botão aí você clicou aqui você vai começar a apertar seus botões vou apertar o verde show apertar o vermelho apertar o laranja ó o amarelo azul finalmente laranja e mal uso que é meio cara é meio complicado você apertar o laranja aqui select e o start a beleza infelizmente uma coisa que eu percebi no pc funciona né mas aqui no computador se você usa alavanca olha só ele dá assim como tivesse usando a paleta para cima infelizmente no pc não tem como usar e você vai fazer a última coisa é levantar um pouquinho que na sua sua guitarra até ativar ó é o sensor dela você pode colocar qualquer lugar eu vou colocar aqui beleza após disso é só você apertar o que já precisa sim porque já está salvo meu mas aqui vai estar tudo vazio tá é que eu não preciso não tem necessidade de criar um novo aqui também ninguém alfabeto aí você vai clicar em qualquer um no caso você vai selecionar o número que você quer a eu recomendaria de esses aqui porque não dá conflito na hora de você ficar apertando porque às vezes você selecionando aqui às vezes você precisa apertar certa tecla e os dois não funcionam junto os três não funcionam junto entendeu então aqui é mais fácil não tem problema esses problemas aí você seleciona aí você fecha aí você vai no outro seleciona você fecha você vai no outro seleciona você fecha aqui tá o meu vou deixar aberto por alguns segundos se quiser copiar eu deixei assim se o caso você não tiver esse teclado aqui você pode selecionar qualquer uma tecla aqui que não vai fazer diferença se quiser pode fazer sequência também por exemplo 1 ao 5 as teclinhas aí o 6 é o sensor o 7 e o 8 para cima e para baixo o start select não importa isso aí para você não vai fazer diferença se tiver com a guitarra só se você estiver controlando pelo pc tá bom então bom esse é o tutorial então aí antes é depois é só você salvar né você vai salvar é salvar aqui e aqui tá aí no caso vai gerar se vai gerar um arquivinho ele vai estar vazio aqui pedir para você salvar pedir para você salvar coloca o nome que você quer acabou só isso não precisa fazer mais nada na hora que você abrir o jogo antes você vai lá você até quando você abrir o jogo mesmo você pode abrir na hora isso vai funcionar na hora abrir o programa conectou a guitarra reconhece na hora beleza então esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado gente valeu até o próximo e aí o